Bom dia! Sim, bom dia! Acabou de dar 7 horas da manhã, eu já vou começar a fazer esse vlog com vocês Já deu um jeitinho aqui, né gente? Porque ninguém merece aparecer aqui cheio de olheiras, né? Confesso pra vocês que graças a Deus essa noite dormiu um pouquinho melhor A Arthurzinha acordou só três vezes, pra mim já é uma vitória, né? E eu já vou aproveitar, gente, que eu acordei assim mais disposta, sabe o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Tcharam! Tcharam! Peraí que tem outra coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês Tcharam! Sim, gente! Vocês pensam que a Padula é doce? Mas não é mole, não é mesmo? Vou passar as roupinhas do Arthur, já vou começar o dia jatinindo, passando roupa Temos um Arthur aqui E uma Karina Fala aí, filha! Tutu! Ele quer ver a Barbie em casa Malibu Tutu! Arthur! Oi, filhinho! Bom dia! Mamãe vai passar a sua roupa? Né? E é isso, gente! Vou começar meu dia aí fazendo as minhas tarefas, né? Aproveitar que hoje tá fresquinho, passa essa roupa dele As nossas a gente não passa não, gente Eu já tiro do varal, já dobro e já guardo E aí o Clayton, sim, meu marido que passa a roupa aqui em casa Na hora que a gente vai sair, ele já vai caçando as roupas de todo mundo Aí ele passa de todo mundo Mas a do Arthur não tem jeito, né? A gente já tava passando já na hora de usar e isso tá errado Então já peguei um montão aqui e bora, porque não tem que reclamar, né? Se você está gostando do conteúdo do canal, se inscreve aqui no canal, amiga Ativa o sininho, estamos indo rumo a 100 mil inscritos neste canal E acompanha lá no Instagram, porque lá no Instagram eu posto um monte de coisa legal E você tá perdendo, tá bom? Então, bora passar essa roupa Coração Coração Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. assim, ó. Aqui eu deixei os de regata, tá vendo? Os bodys de regata. Aqui é tudo body, tá? E aqui eu deixei os macacões de calor, sabe? De verão. Tem um pouquinho lá no guarda-roupa dele. Eu preciso até trazer pra cá, porque tá fazendo bastante calor. Então, eu vou trazer pra cá, pra repor. Então, essa segunda gaveta ficou assim também. Sem muita frescura, tá, gente? Eu não tenho muito critério, não. Antes eu arrumava por couro e tal. Fazia uma pilha mais, assim, mais de sair, mais de ficar em casa. Mas aqui, como é eu mesmo que mexo, eu e o Cleiton, a gente sabe mais ou menos qual que é mais pra sair, né? Pra pôr por baixo de roupa de sair ou de ficar em casa, enfim. Aqui tá mais misturado. Só que lá no guarda-roupa dele, tem mais as roupas de sair ficam lá, né? Que a gente não mexe muito. Aqui é mais dia a dia mesmo, tá? Aí, aqui na última gaveta, eu deixei as fraldinhas, os paninhos. Então, assim, ó. Aqui estão as fraldas grandes, assim, essas bonitas de sair, tá vendo? Essas assim, ó. Aqui estão as mais bonitinhas. Aqui estão as toalhinhas. As toalhinhas, assim, bordadas, personalizadas. Aqui estão os paninhos de boca, tá vendo? E naninha, né? Aí, aqui também. Esses aqui são mais de passear, né? São mais bonitinhos, assim, mais trabalhadinho. E aqui estão os coelhinhos dele, que eu uso muito, gente, muito mesmo. Esses dias eu vi uma mamãe falando, nossa, eu não uso mais coelho com o neném da idade do Arthur. Eu uso muito, gente. Eu fiquei chocada. Porque onde eu vou, eu carrego um coelho. Eu deixo até um no carro pra uma emergência, sabe? Eu forro no bebê conforto. Onde eu... Agora, então, com o coronavírus, Deus me livre, gente. Eu sem coelho não sou nada. E aí eu uso muito pra forrar os lugares, pra apoiar ele, às vezes, na roupa suja, assim, sabe? Mas nem a fraldinha. Eu acho que o coelho, ele é mais, sei lá, eu amo. Amo, amo mesmo. Me conta aqui, mamães de bebês já grandinhos, se vocês ainda fazem uso do coelho. Eu não ando sem coelho na bolsa, gente. Não ando mesmo. Amo demais. Aí aqui ficaram as toucas, né? As que ainda estão servindo, que são poucas. Agora no inverno, no próximo inverno, eu tenho que comprar mais. Essas aqui ainda preciso até fazer um teste. Essa eu sei que serve. Agora essas aqui, preciso testar ainda, mas eu acho que são as que estão servindo, mais ou menos. E aqui eu deixei as bandanas, os babadores e tal. Então, estão aqui, tá vendo? Nessa caixinha organizadora, que fica bem melhor, aí ele não fica caindo, sabe? Aqui estão as meias dele. Aqui as meias do dia a dia. Tem algumas lavando, né? E aqui as meias de sair. Aquelas que estão sem bolinha, sabe? Porque criança imprevisível, né? Tira o tênis, fica só de meia. Eu acho feio ficar com a meia cheia de bolinha. E tá aqui as meias de sair. E assim ficou a organização aqui da última gaveta. Essa cômoda é o modelo Theo da marca Heller, tá gente? Aquelas pepalitas, tá vendo ali, ó? Tem até brinquedo caído ali, ó. Aqui desse lado ficou assim, ó. Aqui era cheio de macacão. Pendurado, né? Mas como ele tá enorme, os macacões não estão servindo, eu deixei só esses três aqui que ainda estão servindo nele, né? Aí aqui tem um conjuntinho que a minha amiga deu pra ele e ele não usou ainda. E aí eu deixo ali a fralda da noite porque ele usa pompom pra dormir, gente. Só uso pompom pra dormir. Essa fralda é excelente. Qualquer pessoa que me perguntar qual fralda que você usa a noite no Arthur, a pompom é tudo de bom. E aqui eu deixo esse pacotão da Pampers que ele vem com quase 200 fraldas. E aí eu deixo ele aqui fechadinho, né? E aí eu vou repondo aqui conforme vai acabando. Eu vou pondo aqui. Nunca deixo muita, muita aqui em cima, não. Sempre assim. Aí vou sempre repondo elas aqui. E ali tem um quadrinho dele que eu vou revezando, né? Entre esse e aquele ali. Então, a hora tá aquele, a hora tá esse. porque tava muito cheio os dois. E é isso. E aí aqui tem o cabideiro, né? Tá vendo? Foi esvaziando, gente. Precisa repor, né? Esses cabides, ó. Mas tá bom, tá bem. Graças a Deus eu não tenho do que reclamar, gente. Não tenho do que reclamar. Meu filho tá abastecido e eu consigo sempre, graças a Deus, tirar pra doar pra quem precisa ou da igreja ou alguma amiga conhecida. Graças a Deus sempre tem um destino certo aí. E é assim que ficou, né? A cômoda dele. Eu gostei bastante da organização, gente. Gostei muito. Gostei muito já de ter passado, já de ter resolvido tudo isso. Tava precisando. Vocês viram que tava vazia, né? E é assim. É assim que eu venci mais uma tarefa aí do meu dia. Tô super satisfeita. E é assim, pessoal, que eu consegui vencer mais uma tarefa. Já prendi até o cabelo aqui porque dá um calor, né? O tempo tá bem dublado, mas tá um calor. E eu venci mais essa tarefa. Tô tão feliz, sabe? Pelo menos a tarde depois do almoço, quando eu saí pra resolver minhas coisas, pelo menos uma boa tarefa eu já fiz. Então, amiga, força. Segura na mão de Deus e vai. Hoje eu acordei e era cinco e meia, gente. Quando o Cleiton despertou, o relógio despertou pra ele trabalhar, eu não dormi, mas eu falei, quer saber, vou levantar, vou passar a roupa do Arthur. E aí eu levantei, confesso que eu estou com um pouquinho de sono, mas eu aproveitei pra dormir mais cedo, sabe? Então depende o dia, né? Hoje eu tô um pouquinho mais disposta e aproveitei pra fazer isso. e eu tô muito satisfeita. Espero ter inspirado vocês, mamães que estão na preparação aí, né? Das coisinhas do bebê. Me conta tudo aqui, gente. Me conta se você usa coelho. Assim, eu não sou parâmetro pra dizer, olha, compra isso, compra aquilo, tal, porque assim, eu sou muito do momento, sabe? Eu não fico... Eu não sei dizer quantas roupas ele usou, porque o Arthur, gente, ele não é uma criança normal, né? Ele tá muito grande, ele é muito pesado. Eu não sei precisar pra vocês agora, porque a consulta dele é semana que vem, mas ele tá muito grande. Então, ele perdeu muita roupa, muito fácil, assim. Então, não sei precisar quantidades, tá? Então, né? Esse tipo de pergunta eu não vou saber responder de quanto você deve comprar. Enfim, porque eu vou comprando na medida que ele vai precisando. Mas é isso. Espero que eu tenha inspirado vocês a levantar. De repente, você não tem um bebê, mas você arruma aí uma parte do seu guarda-roupa, uma parte do seu armário e juntas nós somos mais fortes, não é mesmo? Então, já se inscreve aqui no canal, porque conteúdo de verdade rola do lado de cá. Ativa o sininho, amiga. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E acompanha no Instagram, porque tudo que tem de decoração, tudo que tem de novidade, eu posto lá primeiro, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!